Bison, ele precisa... Ou não, mentira, eu tô brincando. Eu prefiro... Eu vou pegar esse item e eu vou jogar com ele só porque tem 6 anos que eu não pego esse item. E eu gosto desse item pra caramba, cara. Money Equals Power. É o meu item favorito, por quê? Porque ele é o item que mais combina com a minha vida. A minha vida que não é curta, porém é muito pequena. Então, what the fuck? Vamos nessa, galera. Eu vou jogar de Money Equals Power então, velho. Caracas, brother. Pô, tem tempo que eu não pego o Money Equals Power, hein? Fala sério, Tubarão Zord. Fala sério, Manolo. Agora sim eu consigo ter retorno. Maravilha, boys. Maravilha, velho. Eu sempre me perguntei por que os caras deveriam ter retorno. Os caras que cantam, né? Por que cantor deve ter retorno? Por que eles usam tanto retorno? E é algo tão importante. Agora que eu gravo, que nem é tão necessário assim. Se eu faço sem retorno, eu começo a ter câncer. Sério. Meu dente cai e aí eu morro. É algo assim. Juro pra vocês, velho. Retorno é algo muito importante. Sério. Ah, mano. Chupa meu pé. Porra, que moeda troll do caramba, velho. A moeda nasceu pregada. Holy shit. Mano, não sei se eu já contei pra vocês que eu sou um cara tão capitalista que uma vez eu caí na trollagem. Os caras pregaram a porra da moeda de um real perto da faculdade. Aí eu olhei aquela moeda de um real brilhando e falei, mano, dinheiro. Peguei e fui loucamente em cima da moeda de um real. E a porcaria da moeda de um real tava trollada. Tava trollada. Tava colada, né? Na base da pura trollagem. No outro dia eu levei uma picareta pra escola. Pra escola, pra faculdade. E aí adivinha, meus amigos? Na base da picaretada, eu peguei aquele fodendo um real pra mim. E aí? Quem que é o troll agora? Sou eu, meu brother. Sou eu. Ganhei um real fácil. GG, boys. Isso aqui é muito bom. Vitrified Poop. Ele faz você ter uma chance maior aí de ter money dentro dos cocôzinhos. O que é uma parada simplesmente genial. Já que isso aí faz com que você tenha amor no coração. Uau, uau, uau. Eu vou pegar isso aqui, tá, galera? Por que que eu vou pegar isso aqui? Porque eu simplesmente quero explodir aquela pedra marcada. Beleza. Mais um money aqui. Excelente. O money nem tá tão baixo assim. O que é algo genial. Vamos nessa. Eu vou pegar só o coração fantasma. Perfeito, galera. E dali eu espero que saia... Não precisa sair Small Rock. Mas se me sai... Nossa, eu tô no Curse of Maze mesmo. Precisa sair Small Rock. Beleza. Sai o coração. Eu queria uma bomba e um coração. Seria perfeito. Seria realmente perfeito. Porque assim eu conseguiria tirar dinheiro ali da minha máquina, né? Só lembrando que isso aqui te dá até 3.7 de damage ou algo do gênero. Não lembro quanto que é exatamente, mas é quase 4 de dano. 4 de dano é um Polifemus, praticamente. Então... Então assim, você fica muito forte só com esse item, né? Pô, e poderia tanto dropar dinheirinho desses cocôzinhos que esses caras vão... Ai! Que esses caras vão lançando. Só que não, tá galera? Esse cocôzinho aqui em cima, ele é especial. Ele não dropa o dinheirinho que você quer. Olha, eu confesso que foi um item realmente muito bom, caras. Eu quero, hein? Eu realmente quero esse item. Damage e HP? Eu acho que é super válido, 4 centavos. Nossa, e apesar de eu saber, eu tô aqui explodindo, né? Me deu um coração que foi simplesmente genial. E vamos nessa, velho. Vamos nessa, boys. Vamos fazer a boa. Let's go. Cellar. Eu vou entrar nessa cellar porque eu tenho bastante corações. Uau. Isso aqui não foi very good, so nice, não. Isso aqui realmente não foi muito bom. Tudo bem. Agora nós temos aí duas cartas. The road é muito boa. E qual que é a próxima carta? Two of hearts. Vou dobrar aqui os meus corações vermelhos. Eu vou ficar com a The Road, beleza? Perdi um coração fantasma nessa brincadeira, mas não tem tanto problema assim. Acho que tá válido por enquanto. Por enquanto tá válido. Ah, isso aqui foi muito inválido. Isso aqui foi realmente inválido. Ah, mano. Se esses caras ficarem cagando aí, aranhas, eu tô fudido. Para, filha das potas. Para, arrombado. Para, pessoinha. Oh, pai. Maldito. Maldito Marco Luke, velho. Sempre gostei muito do Marco Luke. Por que eu tô falando do Marco Luke? Que eu não sei, desculpa. My bad. Vamos nessa. Mas eu sempre gostei muito mesmo do Marco Luke, cara. Eu sempre achei o personagem que ele fazia no CQC muito genial. Aliás, CQC que teve suas boas épocas, né, cara? Lembro da época do Proteste Já. E o Rafinha Bastos e o Danilo Gentili, principalmente. Na verdade, o Rafinha Bastos fazia mais. Ele conseguia agredir verbalmente as pessoas sem usar palavras de agressão. Isso era muito lindo. E como que eles faziam isso? Eles levavam em consideração aquilo que as pessoas mesmas falavam e jogavam contra ela. Mano, isso é a melhor maneira de se ganhar uma discussão. Utilize. Testa. Tenho certeza que você vai... Mano, vai arrebentar a boca do balão, cara. Provavelmente, se você fizer com a tua mãe, ela vai te bater. Mas se você fizer com alguma outra pessoa, ela vai chorar. E você ganhar uma discussão com a outra pessoa chorando é simplesmente genial, né? A outra coisa que é genial é achar a sala dourada, cara. Imagina o quão genial é isso. Deve ser realmente maravilhoso. Eu acho que deve ser lindo, né? Não sei. E bem provavelmente vai aparecer um haunt aqui, galera. Que é um problema gigante. 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 Ok? Beleza. O cara ali quase me matou. Ou quase me acertou. Matar ele não vai porque eu estou com cinco corações, mas... Enfim. Cocosão! Droga pra uma chave aí, cara. Nunca te pedi nada. Vai! Alright, chave. Beleza, galera. Chave e centavos. Perfeito. Eu vou na minha sala dourada, já que eu tenho cargo suficiente pra poder fazer a boa. Eu poderia entrar aqui também, hein? Seria realmente muito bom. Tem um baú perdido por aqui. Vou explodir esse baú, boys. Ah, para, mano. Poderia ter me dropado 50 centavos e não dropo nada. Beleza. Dinheiro é sempre bem-vindo, já que eu estou com money calls power, beleza? Olha esses fodendo óculos, mano. Olha esses fodendo óculos. Você pode notar que o size da minha lágrima já aumenta, o que é uma parada muito boa. Alright. Money. Não. Alright. Money. Não. Nossa. Deplorável, hein? Rubber Sement. Sempre fui fã. Caracas, mano. Um dos... Talvez o meu item favorito seja Rubber Sement e ele simplesmente apareceu aqui pra mim. Eu não... Esquece o speedrun, tá, galera? Claramente eu não estou pensando em speedrun. Estou só querendo me divertir aqui com essa build. Caracas. Rubber Sement e money calls power é muita brodagem no jogo comigo. Sério. Muito legal. Ok, eu tenho que pegar isso aqui. É isso aí, boys. Se eu tivesse chave bombe, eu passaria na minha loja, já que eu tenho grana na minha máquina. Doei bastante. E o principal, eu quero... Pim! Alright. E o principal aí, boys, eu quero dinheiro, né, velho? Eu quero chegar a 99 moedas. Pim, pim, pim. O amor é mesmo assim. Começa devagar. E depois rouba o seu dinheiro. Alright. Bom item. HP, tears up, shot speed down, mas o tears up compensa. Aqui nós temos um item que eu gosto bastante. E o outro é o... Metagrama invertido do mal. Estou brincando, galera. Esse item aqui é bem bosta, hein? Uau! Sou muito desviado, cara. Fala sério. Well, estou vazando, boys. É isso aí. Let's go. Let's go, crazy people. Vamos nessa. O cara sonhou com uma bala e por dentro tinha? Não sei, porque eu curti a cutscene. Beleza. O nosso dano já está ficando bem interessante. Estou gostando disso aqui, hein? Chave moeda. I like. E o que nós temos aqui? Eu quero, galera. Porque pode me dropar moeda, né? E se dropar moeda, já me apetece. Beleza. 11 centavos. A nossa lágrima já está ficando bem grande. Que é bem interessante. 3 tiros eu mato esse cara. Muito bom. Alright. Mais um. Oh, yeah. Mais um centavo. Perfeito. Cara, de grão em grão, tanto bate até que fura, né? Não é assim o ditado? De grão em grão, tanto bate até que fura. É assim mesmo? Ai, claro que é assim, poxa. Let's go. Aí, galera, eu tenho chave, mas eu claramente prefiro olhar a minha sala dourada, né? Então vamos esperar um pouquinho pra ver se eu consigo aí mais alguma coisa. Beleza. Ok. O que nós temos aqui, mano? O que nós temos aqui? Esse cara aqui é very good, so nice. Algo que é bem válido você fazer é tentar ricochetear aqui, mas não tá funcionando porque meu range tá pequeno. Se eu tivesse com um range um pouco maior, o ricocheio ali seria muito bom, né? Mas... Really, nigga? Qual que é o teu problema, cara? Não! Ok. Eu queria muito entender o que é esse boneco, né, cara? Porque você vê claramente... Ai, filha da pota! Você vê claramente que ele não é esse corpo inteiro estranho, né? Nossa, esse item é bem bosta, hein? Um orbital com a facosa. Não é bem a que eu quero. Ah! Que delícia, cara! Eu não vou pegar aquilo ali por enquanto, simplesmente porque não tem o porquê eu pegar. Beleza? Por enquanto eu tô bem de boa. Eu posso gastar dois corações pra pegar aquela chave? Posso! Eu vou fazer? Não vou fazer. Não, porque isso aqui... O trinket que eu dou me dá grana e money cost power. Não! Ok. Bomba, bomba, bomba. Excelente, velho. Simplesmente genial. Simplesmente genial, velho. Nada. Uau! Essa sala aqui é muito interessante. Ela pode te transportar pro pacto até. Ela pode te dar bons itens e tal. Só que eu já fui no pacto, né? Então, por enquanto... Not worth, boys. Por enquanto não vai me vingar, não. Pera aí, eu tenho bateria em algum lugar? Ai, filha da pota. Não! Maldita sala! Me deixe em paz. Ai. Eu já tenho bastante bombas, galera. Isso aqui vai me dar uma grana violenta na minha loja. Então, meu objetivo agora é só entrar na loja e fazer a boa. Tem um carga pra rolar isso aqui também. Mas eu gosto bastante desse item. Mysterious Liquid Splash Damage. É bem válido, tá? Apesar de que eu não gosto de como o boneco fica e de como o tiro fica. Mas, de um modo geral, eu acho ele muito válido. Já que ele dá um dano muito legal em inimigos estáticos, né? Então, vamos nessa, velho. Alright, subindo. Não, moralzinha? Ai, caramba. Dona, tem uma moeda. Holy shit. Beleza, tô vazando, boys. 29 moedas. Ficou ok, tá? Não foi bem o que eu queria, não. Eu queria muito mais do que isso. Eu troquei o Speed Range Up por Speed Up. Dá vontade de não pegar só de ódio no coração, né, velho? Holy moly, boys. Holy moly. Vamos nessa. Bom, meu dano já tá bem maior, claramente. O que é uma parada muito boa. Apesar de que o size da lágrima não está tão grande assim, né? Vamos entrar aqui, galera? Really, nigga? Isso aí, Manolo. É isso aí. Ai, caramba. Essa aqui realmente vai ser uma luta hard, hein? Ou não, porque eu já tô realmente forte, mas... Tudo bem. Alright, easy peasy. Próximo. Um Teratoma, que não é Teratoma. Muito bom. Holy moly. Holy moly. Pura, jogo. Nunca te pedi nada, hein, velho? Eu só tava pedindo Gup's Paw. Seria simplesmente genial, velho. Gup's Paw seria muito bom. Se eu sem chave, whatever. Próximo. Mas eu tenho bombas, né? Então eu posso explodir aqui tranquilamente. Oh! A dickpad. Viciado, Manolo. Viciado. Shit! Para de me dar coisas que eu preciso de chave, mano. Tá de brinquedo? Tá de brinquedo com minha face? Belezinha? E aqui, o que nós temos? Ok, boys. Uau! 44 centavos, beleza. Cada 25 centavos nós temos 1.0 de dano, né? Algo assim. O que é muito. O que é... O que é genial. Belezinha. Carga completa. Mas por enquanto, whatever, né? Já que eu... Não tenho chave. Não tenho bomba, não tenho nada nessa minha vida. Não, bomba eu tenho. Só não tenho chave. Mais bono aí. Very good. Ok. Ok. Cuidado com esse cara, mano. Que ele é muito safadinho. O tiro dele vem vindo. Bem lentamente. Bem lentamente. E aí, o que que acontece, velho? Pô, e não vai me dropar coração? Será? Holy moly, boys. Ui! Quase que eu piso no espinho. Ai. O tiro dele vem bem devagarzinho assim. Quando você me desespera. Fica, fuxa. Te acerta, meu brother. E aí, meus amigos? Holy shit! Olha esses itens, mano. Que nojo da minha vida. Meu Deus do céu. Que coisa terrível. Caralho, Manolo. Por que, jogo? Por que que você é assim? Qual que é o teu problema? Pô, poderia me sair qualquer coisa ali, velho. Magic Mushroom. Sei lá, algo assim. E os caras simplesmente estão cagando, né? Bom, você sabe que você não precisa utilizar duas bombas pra poder pegar isso aqui, né, galera? E eu suspeitava que a minha passagem estava aqui. Que delícia de... Que delícia de money, velho. Que delícia de money. Pô, catacumbas, velho. Por que que ela tá tão grande, galera? Vocês sabem me falar por que que tá tão grande assim? Bizarro. Sala com muito cocôzinho. Vocês estão ligados que é totally worth, né? Vale bastante a pena. Até porque dos cocôzinhos tá dropando o coração e só também, né? Ai. Até agora eu não dropou o coração de lugar nenhum. Morrei, cara. Eu nunca te pedi nada. Eu tô te pedindo pra morrer. Tem como? Então... O coraçãozinho aqui tá... Tá bem worth, boys. Monkey Paw. Eu gosto da Monkey Paw. Eu acho um excelente item. Mas por enquanto não vai me servir não, beleza? Ok? Pô, e não tem nada aqui? Tem um boss, né? Na verdade. Só que eu tenho que limpar mais uma sala antes de peitar o boss. Porque senão eu não vou ter carga. E aí... E aí... Não é worth. Addicted. Ih? Paralisia! Mas que nojo! Que vida nojenta, boys. Vamos nessa, vai. Fazer a boa aqui. Ih, bundinha. Harley Quinn, baby. Harley Quinn. Eu adoro você, tá? Harley Quinn. Eu sei que chama Carry on Queen, boys. Porque Harley Quinn é um nome tão mais divertido. Squeezee! Cara... Nossa, wonderful. Roll it. Quero demais, velho. Ah, Willismar, vai sair com o meu coração? Vou. E vamos arriscar, vai. E vamos arriscar, boys. Simplesmente vamos arriscar essa porra. Eu tô com muito medo, pra ser sincero. Tipo, numa sala motherfucker dessa aqui. Sabe? Pega uma sala safada dessa aqui e você morre. A tua vida acaba. Vamos nessa. Terminar de arrebentar esses caras aqui. Quanto mais longe, melhor. Pô, boneco. Bem que você poderia funcionar, hein? Beleza. Mano, eu tenho que sair com alguma coisa muito worth daqui. Ou chave, ou um coração. E o jogo não me deu absolutamente nada. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque a vida, meus amigos. A vida é mesmo a pena. Pensa num cara que tá cagado de medo, véi. Esse sou eu. Pensa num cara que tá cagado de medo. Só lembrando, tá, boys? Eu mando todas as minhas... Ah, coração. Very good. Tô com o meu coração, não posso esquecer. Eu mando... Puta, eu tenho que arriscar, boys. Espero que exploda ali, né? Beleza, explodiu. Mas não me veio nada do que eu queria. Pra ser bem sincero. Eu mando todas as minhas runs de eyes aqui pro YouTube. Eu não tenho dois takes. Eu não gravo duas vezes. Calma aí, velho. Que eu fiquei com medo. Cara, eu tô cagado, brothers. Eu realmente tô cagado. Tipo um inimigo desse aqui, ó. Ele é muito aleatório. Sacoé. Eu simplesmente não tenho como saber onde ele vai brotar. Ou uma sala motherfucker dessa aqui. Holy shit. Holy shit, mano. Coração, jogo. Please. Vai, pivete. Oh, yeah. Agora sim eu tô bem mais tranquilo. Let's go. Vamos nessa. Vamos vazar. Toma cuidado só pra não pisar nesses espinhos. Porque vocês sabem que a minha história de amor com espinhos, ela vai muito além da vida, né? Ela vai muito além da vida. Olha. Olha a sala, velho. Eu tô sem HP? Aí o que o jogo faz? Me manda a sala fácil. Isso aí, jogo. Me ajudando sempre. Obrigado. Ai. Tô com o coração. Holy shit. Holy shit. Please, game. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Well, eu tenho que entrar aqui. Não tem jeito. Ih, José. Barato ficou louco aqui, hein? Vamos comprar essa chave. O barato tá louco aqui, boys. Tipo, pega uma sala dessa aqui, velho. Você tá simplesmente fodido. Foda. Vai lá, peão. Nada. Para daí. Pra lá. Vai lá, buddy. E aí E aí E aí Obrigado.